Aqui não falta sol, aqui não falta chuva A terra faz brotar qualquer semente Se a mão de Deus protege, molha o nosso chão Por que será que tá faltando pão? Se a natureza nunca reclamou da gente A força e o corte do machado e o fogo ardente Se nessa terra tudo que se planta dá O que que há, meu país? O que que há? Se nessa terra tudo que se planta dá O que que há, meu país? O que que há? Tem alguém levando lucro Tem alguém colhendo fruto Sem saber o que é plantar Tá faltando consciência Tá sobrando paciência Tá faltando alguém lhe dá Feito o trem desgovernado Quem trabalha está ferrado Nas mãos de só quem engana Feito o mal que não tem cura Tão levando a loucura Tão levando a loucura O país que a gente ama Se a natureza nunca reclamou da gente Se a natureza nunca reclamou da gente A força e o corte do machado e o fogo ardente Se nessa terra tudo que se planta dá O que que há, meu país? O que que há? Se nessa terra tudo que se planta dá O que que há, meu país? O que que há? Tem alguém levando lucro Tem alguém colhendo fruto Sem saber o que é plantar Tá faltando consciência Tá sobrando paciência Tá faltando alguém lhe dá Feito o trem desgovernado Feito o trem desgovernado Quem trabalha está ferrado Nas mãos de só quem engana Feito o mal que não tem cura Tão levando a loucura O país que a gente ama O país que a gente ama O país que a gente ama Meus olhos de amor e desejos Adoçava meus beijos Parecia uma flor O meu grande amor Sabia entender todos os meus sentimentos Lia os meus pensamentos Nos momentos de dor O meu grande amor O meu grande amor O meu grande amor Parecia uma santa Uma louca Mordendo o meu corpo E eu me atirando Sem medo do fogo Daquele olhar Se entregando pra mim O meu grande amor O meu grande amor O meu grande amor Também respirava a vida Comigo Mas toda paixão Tem amor e perigo Nem vi que os meus sonhos Chegavam ao fim Até que um dia Alguém te levou Pra nunca mais voltar Outra paixão Teu sorriso topou E fez nossa história mudar Talvez esse cara Um simples capricho Te ame uma vez Só uma aventura Um beijo roubado Nem mesmo você sabe O mal que me fez Simbora Oi O meu grande amor Parecia uma santa Uma louca Mordendo o meu corpo E eu me atirando Sem medo do fogo Daquele olhar Se entregando pra mim O meu grande amor Também respirava a vida Comigo Mas toda paixão Tem amor e perigo Nem vi que os meus sonhos Chegavam ao fim Até que um dia Alguém te levou Pra nunca mais voltar Outra paixão Teu sorriso topou E fez nossa história mudar Talvez Talvez esse cara Um simples capricho Te ame uma vez Só uma aventura Um beijo Roubado Nem mesmo você Sabe o mal que me fez Até que um dia Alguém te levou Pra nunca mais voltar Outra paixão Outra paixão Que o sorriso Tomou E fez nossa história mudar Talvez esse cara Um simples capricho Um simples capricho Te ame uma vez Só uma aventura Um beijo Roubado Nem mesmo você Sabe o mal que me fez Nem mesmo você sabe o mal que me fez Nem mesmo você sabe o mal que me fez Sem você e eu Eu não quero mais ficar Procurando em teu olhar O motivo desse a vez Eu deixei meu coração Por você se apaixonar No seu beijo me prendi No seu corpo aprendi Como é bom se entregar J.S. Paredão É potência Olha pra mim Só dessa vez Me diz que sim Só dessa vez Olha pra mim Só dessa vez Me diz que sim Acreditei num amor Quando você me falou Que foi tão bom me encontrar Aham E sem nenhuma razão Fechar o seu coração E diz que agora não dá Não dá Só dessa vez Olha pra mim Só dessa vez Me diz que sim Me diz que sim Eu deixei meu coração Por você se apaixonar No seu beijo No seu beijo me prendi No seu corpo aprendi No seu corpo aprendi No seu corpo aprendi Como é bom se entregar Só dessa vez Olha pra mim Só dessa vez Só dessa vez Me diz que sim Acreditei num amor Quando você me falou Que foi tão bom me encontrar Aham E sem nenhuma razão E sem nenhuma razão Fechar o seu coração E diz que agora não dá Não dá J. Olha pra mim Só dessa vez Me diz que sim Minha semana, eu saí de casa e fui passear Vem no meu carro, acendi um cigarro e comecei a fumar Faço uma figura, uma beleza pura, um pedaço de mulher Me pedi uma carona, eu meti numa bacana, fui dizendo assim Trocamos as ideias, mas ela me disse que não tava afim Comecei a jogar duro, no mesmo instante ela deu bola pra mim Ela deu bola pra mim, e eu aproveitei Dentro do meu carro, momentos felizes que eu passei Ela deu bola pra mim, e eu aproveitei Dentro do meu carro, momentos felizes que eu passei Tchau, tchau Um fim de semana, eu saí de casa e fui passear Entrei no meu carro, acendi um cigarro e comecei a fumar Faço uma figura, uma beleza pura, um pedaço de mulher Me pedi uma carona, eu meti numa bacana, fui dizendo assim Trocamos as ideias, mas ela me disse que não tava afim Comecei a jogar duro, no mesmo instante ela deu bola pra mim Ela deu bola pra mim, e eu aproveitei Ah, dentro do meu carro, momento feliz que eu passei Ela deu bola pra mim, e eu passei Ah, dentro do meu carro, momento feliz que eu passei E eu passei E eu passei Eu não sei se é sonho ou se é apenas ilusão Que você é que eu mais precisava pro meu coração Eu andava me acostumando A viver com a solidão Com você vem a felicidade, amor e paixão Se é loucura ou isso, essa vez não importa saber J.S. Paredão é potência Sei que fácil, eu preciso ficar com você Se esse amor está certo ou errado Só o tempo é quem pode dizer Mas enquanto você me quiser Tô querendo você Quantas loucuras eu fiz sem pensar E quantas vezes amei por amar Eu queria esconder o vazio Eu queria esconder o vazio Que eu tinha no coração Deixa eu te amar Porque agora eu já sei Onde encontrar a razão pra viver E enquanto você me quiser Tô querendo você Quantas loucuras eu fiz sem pensar E quantas vezes amei por amar E quantas vezes amei por amar Eu queria esconder o vazio Que eu tinha no coração Deixa eu te amar Porque agora eu já sei Onde encontrar a razão pra viver E enquanto você me quiser Tô querendo você Você é loucura ou isso Esta vez não importa saber Cada dia que passa Eu preciso ficar com você Se esse amor está certo ou errado Só o tempo é quem pode dizer Mas enquanto você me quiser Tô querendo você Quantas loucuras eu fiz sem pensar E quantas vezes amei por amar Eu queria esconder o vazio Eu queria esconder o vazio Que eu tinha no coração Deixa eu te amar Porque agora eu já sei Onde encontrar a razão pra viver E enquanto você me quiser Tô querendo você E enquanto você me quiser Tô querendo você E enquanto você me quiser Tô querendo você Que bom seria se eu pudesse Escolher Se eu não vivesse Sem função de te amar Se os meus lábios Não quisessem mais seus beijos Se os meus olhos Não quisessem o teu olhar Sei que as vezes a gente briga Você é insegura Você é insegura de paz Quando surge alguma intriga São raivas que você me faz J.S. Maredão é potência Conhamos com amor bonito Coisas que não somos mais E a gente vai vivendo a aparência E os amigos pensam Que a gente é feliz E a gente vai vivendo a aparência E os amigos pensam E os amigos pensam Que a gente é feliz E a gente vai vivendo a aparência Se eu não vivesse mais seus beijos Se os meus olhos Se os meus olhos Não quisessem o teu olhar Eu sei que às vezes a gente briga, você é insegura demais Quando surge alguma intriga, são raivas que você me faz Sonhamos com amor bonito, coisas que não somos mais E a gente vai vivendo aparência, e os amigos pensam que a gente é feliz E a gente vai vivendo aparência, e os amigos pensam que a gente é feliz A partir de agora, você vai curtir Neto e Natal, lançando seu primeiro CD Com você eu fiz e faço tudo, meu amor Sem você na minha vida nada tem valor, nossa cama está vazia, está tão fria, sem o seu calor Já tentei me tirar do coração, já dormi ao lado dessa solidão Seu amor que era lindo está sumindo, feito chuva e verão Sem você, aqui na minha vida tudo é solidão Tô juntando os pedaços do meu coração Que você não quis saber, a atirou no chão Sem o seu olhar, o meu mundo é tão escuro Sem você pra me guiar, no céu não tem estrelas nem lua Sou um rio sem destino, que procura o mar Por você eu fiz e faço tudo, meu amor Sem você na minha vida nada tem valor Nossa cama está vazia, está tão fria, sem o seu calor Já tentei me tirar do coração Já dormi ao lado dessa solidão Seu amor que era lindo está sumindo, feito chuva e verão Sem você, aqui na minha vida tudo é solidão Tô juntando os pedaços do meu coração Que você não quis saber, a atirou no chão Sem o seu olhar, o meu mundo é tão escuro Sem você pra me guiar Solta esse paredão, é potência Sou um rio sem destino, que procura o mar Você que está contigo, nesse Natal Aquele abraço do tamanho do céu pra você, valeu! Te amo demais Me amarro em você Fico tão triste andando sozinho Lembrando você Existe uma chama Em meu coração Venha comigo sentir o amor E não diga não E digo de paz E digo onde vou É triste demais Viver sofrendo Assim como estou Eu posso lhe dar Tudo que quer Você não me liga e não me ajuda A te esquecer É muito comum É muito comum Do amor A gente perder É muito comum Do amor A gente perder Existe uma chama Em meu coração Venha comigo Venha comigo Você não me ajuda Você não me liga e não me ajuda A te esquecer É muito comum Do amor J.S. J.S. Paredão É potência É muito comum Do amor A gente perder É muito comum Do amor A gente perder Vai É muito comum E até hoje E até hoje E até hoje não voltou Vai A minha vida A minha vida vai chegar Ao fim Porque se ela não voltar A minha vida vai chegar Ao fim Vai Vai Bombinha Vai Vai Buscar o meu amor Que partiu pra muito longe E até hoje Não voltou Vai Vai Bombinha Vai Voando sem direção Vai Buscar o meu amor Que eu tô morrendo de paixão Opa Vou diga Pra ela Que volte Correndo Para mim Porque se ela não voltar A minha vida vai chegar Ao fim Porque se ela não voltar A minha vida vai chegar Ao fim Porque se ela não voltar A minha vida vai chegar A minha vida vai chegar Eu resolvi a lhe escrever a última carta Para pedir mais uma vez a sua volta Com sua ausência eu sofro tanto E não consigo acreditar Que você já me esqueceu e não quer voltar E você sentisse a saudade que eu sinto agora Mandaria a carta que eu espero logo sem demora Nossa casa sem você é triste e não é mais aquela Mas posso dizer que a felicidade ainda aqui te espera Escreva-me 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 A última carta Aguenta coração Segura Tento dormir Mas a saudade Não me deixa É meia noite E outra vez Estou chorando Essa carta manchada de lágrimas Mais uma vez Vai lhe dizer Que eu estou Morrendo apaixonado Por você Se você sentisse a saudade que eu sinto agora Mandaria a carta que eu espero logo sem demora Nossa Nossa casa sem você é triste e não é mais aquela Mas posso dizer que a felicidade ainda aqui te espera Se você sentisse a saudade que eu sinto agora Escreva-me 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 A última carta Escreva-me 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 A última carta Hoje me veio a cabeça De uma velha malabre Onde eu guardava os meus segredos Dos bons tempos que eu vivi Encontrei uma velha carta Da mulher que eu mais amei Cada frase uma saudade Eu sempre carregarei Igual ela Me fez um homem mais feliz Foi ela A mulher que eu mais quis Ela vive em outros braços O seu corpo já tem dono No seu dedo uma aliança Destruindo os meus planos De olho baixos na rua Já estou pra me apagar Esfaço minha tristeza Com meus amigos na mesa Na mesa de qualquer bar Só ela Só ela Me fez um homem mais feliz Foi ela A mulher que eu mais quis Só ela Me fez um homem mais feliz Foi ela A mulher que eu mais vi É neto natal pra você Vamos simbora E essa é pra dançar Bem agarradinho Valeu Grutuando pelo céu Conquistando seu amor Beijos com sabor de mel Apaixonado eu estou Esse amor que me fascina Tome mal o meu coração Esse jeito de menina Que enlouquece de paixão Joda esse paredão É potência Quero te amar Quero beijar Fazer você delirar Quero abraçar Te desejar Fazer você flutuar Quero te amar Quero beijar Fazer você delirar Quero abraçar Te desejar Fazer você flutuar De amor Lutuando pelo céu Conquistando seu amor Beijos com sabor de mel Apaixonado eu estou Esse amor que me fascina Domina o meu coração Esse jeito de menina Que enlouquece de paixão Quero te amar Quero beijar Fazer você delirar Quero abraçar Te desejar Fazer você flutuar Quero te amar Quero beijar Fazer você delirar Quero abraçar Quero abraçar Te desejar Fazer você flutuar De amor Aguenta coração apaixonado Amo a sua voz E a sua cor A esse teu jeito De fazer amor Revirando a sala E o tapete Suspirando em falceite Coisas que eu não sei contar Ser feliz Ser feliz é tudo o que se quer J.S. J.S. Paredão é potência A esse maldito Lechiclé E de repente a gente rasga a roupa Uma febre muito louca Faz o corpo arrepiar Depois do terceiro Quarto copo Tudo que vier eu soco Tudo que vier vem bem Quando bebo perco o juízo Eu não me responsabilizo Nem por mim Nem por ninguém Não quero ficar Na sua vida Como uma paixão Mal resolvida Dessas que a gente tem Ciúme Se encharca de vergonha Pais que tenta se matar Vou ficar até o fim do dia Decorando sua geografia Que essa aventura Que essa aventura Encarne e osso Deixa as marcas No pescoço Faz o corpo levitar Eis não sei o que De paraíso E o corpo mais preciso O mais lindo dos mortais Tens uma beleza infinita E a boca mais bonita J.S. Paredão É potencial E a minha jato Oh, 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 oh 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 Hoje vou beber a cara Quero beber até o dia amanhecer Pra esquecer Pra esquecer A mulher que eu mais amava Que foi embora Sem nada me dizer Ela deixou Meu coração em fracasso Despedaçado De amor por ela Amigo Por favor Traga a cerveja Hoje eu não quero Dormir pensando nela Ela se foi E nem de mim se despediu Deixando meu coração em pedaços Eu não sei se ela tá no Brasil Ela se foi E nem de mim se despediu Deixando meu coração em pedaços Eu não sei se ela tá no Brasil Hoje vou meter a cara Quero beber até o dia amanhecer Pra esquecer A mulher que eu mais amava E fui embora Sem nada me dizer Ela deixou Meu coração em fracasso Despedaçado De amor por ela Amigo Por favor Traga a cerveja Hoje eu não quero Dormir pensando nela Amigo Por favor Traga a cerveja Hoje eu não quero Dormir pensando nela Ela se foi E nem de mim se despediu Deixando meu coração em pedaços Eu não sei se ela tá no Brasil Ela se foi É potência É potência Ela se foi E nem de mim se despediu Deixando meu coração em pedaços E não quiser Deixando meu coração em pedaços Deixando meu coração em pedaços Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.